Agora, vou despedir de você de cinza e do moço de camiseta amarela, enfim, tudo de bom pra toda essa criantela. Mas fala outra, fala outra aí. Fala da sexta-feira lá. Hã? Como assim? O que você fala de sexta-feira? Hoje é dia bacana. Festa-feira. Tudo que eu gosto de mim. Hã? Ao rever o pessoal, eu achei super bacana. E eu fico triste quando chega esse final de semana. Ah, é, é, é. Essa aqui, eu vou falar essa aqui. Vai, vai. Alto e volante não combina. Parar com isso é obrigatório. Não quero ver chorando a sua família e nem a dos outros, meu velório. Eu estava assistindo em casa, no rádio e na televisão. Se você não acostumar a ficar sem bebê, coloca outro na direção. Aê!